Tocantins, na entrada Dário Gabriel, ele tentou devolver, a zaga parou, chegou no Guilherme, no cruzamento, Jabá! Gol do Corinthians! 37 minutos, Léo Jabá fazendo o terceiro gol do Corinthians. Na verdade, uma cochilada da defesa do Paysandu, porque quando sai o primeiro passe, a impressão é que o passe é ruim, é errado. Só que a defesa parou e o Romão acreditou, foi até o fundo, bateu cruzado, e aí o Léo Jabá estava livre na pequena área para só empurrar e fazer o terceiro gol. O Corinthians vai liquidando.